Cara, ô! Oi, irmã! Eu amo essa mala que você pintou, sabe? Eu também! Eu queria tanto uma mala pra dar pro meu crush... O nome dele é Rafael. Então eu quero uma mala com o nome dele na minha mesa. Boa sorte! Eu acho que ela tá me confundindo de irmã pra mãe, né? Eu tenho que fazer presente pro crush dela. Ai, vem comigo, bora usar a cor azul. Partiu, pintura! A mala que eu vou pintar é essa aqui, toda branca, e eu comecei pintando o fundo com spray. Ficou tão lindo! Além do spray, também usei tinta tradicional e pincel, e é claro, as famosas canetas da papelaria da loja tipo dela, né Brasil? A melhor do mundo! Além de colocar aqui o mesmo nome do crush dela, também coloquei vários desenhos. E agora eu quero que você me conte aqui embaixo o nome do seu crush ou da sua crush. O resultado ficou assim, meu Deus do céu, eu amei! Like, compartilha e salva. Fui!